Eu tenho fé na gratidão da conquista O nosso dia, a noite é que fica E se a chuva molha, amanhã vai nascer bonita Olha pra onde quer que eu vá viver nessa multidão E se um dia me faltar o chão Eu chamo pelo pai sim Eu chamo o dia pra me guiar Eu chamo o rei Selassi Eu chamo o dia pra me guiar E que nunca falte amor Ainda que eu sinta dor Que nunca me falte a sua mão Eu chamo pelo pai sim Eu chamo o dia pra me guiar Eu agradeço a tudo que eu ganhei na vida Quando eu for embora quero ir de missão cumprida Olha pro sol que ele vem trazer Pra eu pirar no som Olha pro que ele vem me dizer Eu levo uma mensagem antiga E maduna rocha, rasta a mãe, enfrenta a briga Olha pra onde quer que eu vá viver nessa multidão E se um dia me faltar o chão Eu chamo pelo pai sim Eu chamo o dia pra me guiar Eu chamo o rei Selassi Eu chamo o dia pra me guiar E que nunca falte amor Ainda que eu sinta dor Que nunca me falte a sua mão Eu chamo pelo pai sim Eu chamo o dia pra me guiar E que nunca falte amor Ainda que eu guiar Eu e eu que jeito apenas Quem quiser mudar Meu jeito de viver Que é meu jeito de pensar Nunca fui te entregar O ouro pro ladrão Mantenho a energia Positiva em ascensão Fecho a porta e a janela pro mal não poder entrar Na sua meditação reunindo forças pra lutar Venha Manuel que venha nós todos ajudar No dia do julgamento que está perto de chegar Eu digo sim, não vou aceitar Manipulação é minha forma de pensar Eu digo sim, não quero saber De doutrinação que nos impede de crescer Eu digo sim, não vou aceitar Fala mal do meu cabelo, minha planta, meu lugar Eu digo sim, não quero saber Já fui ensinado pela vida, combateu e eu rejei Quem quiser mudar Meu jeito de viver, meu jeito de pensar Consciência ativa, desatona, contenção Tanto traças e louvoridade, arroba o leão Vai e não Vai e não Vai e não Eu e eu que é jeito apenas Quem quiser mudar Meu jeito de viver, que é meu jeito de pensar Consciência ativa, desatona, contenção Tanto traças e louvoridade, arroba o leão Vai e não Eu e eu, eu e eu Eu e você e você e eu Rejeito a Babilão, rejeito a Babilão, rejeito a Babilão Bangão de Babilão, I wanna see your throne fall down Jogam minha situação Eu digo sim, não vou aceitar manipulação em minha forma de pensar Eu digo sim, não quero saber que doutrinação que me impede de crescer Eu já falei da minha vida, eu quis ser Eu já falei da minha vida, eu quis ser Eu já avisei da minha vida, eu quis ser Eu não vou mudar pra agradar ninguém Eu já falei da minha vida, eu quis ser Eu já avisei da minha vida, eu quis ser Eu já falei da minha vida, eu quis ser E eu não vou mudar pra agradar a minha E o seu sistema não te faz melhor, cidadão E o seu esquema não ajuda a situação E a sua atitude não te faz melhor que ninguém Melhor só do que andar com quem não convém E a sua mentira já foi contada demais Seu modo de vida já não me satisfaz Seu olhar de desaprovação é nocivo Contra a sua manipulação sigo ativo E eu já escolhi pra onde vão os meus ideais Meus ídolos foram tidos como marginais O maior deles foi pregado numa cruz Chamado de rebelde pelo sistema que te conduz E eu já não ligo, já não me importa mais Se eu ando na contramão sem olhar pra trás Saber da onde vem, saber pra onde vai Deixa o destino na mão de Jalasta faz E eu já falei da minha vida, eu quis ser Eu já falei da minha vida, eu quis ser Já te avisei da minha vida, eu quis ser E eu não vou mudar pra agradar ninguém Eu já falei da minha vida, eu quis ser E eu já avisei da minha vida, eu quis ser Eu já falei da minha vida, eu quis ser E a minha autoestima continua a crescer E o meu dreadlock continua a crescer E a obra de já continua a crescer E a sua verdade só depende de você E o sistema continua a crescer Enquanto Rastaman continua a crescer E o bobo no congresso continua a crescer Mas a sua verdade só depende de você Então diz pra mim onde você quer chegar Dando sua atenção pra quem só critica Quem te ama sempre vai te respeitar E é desses que cê tem que ouvir o que tem pra falar Só depende de você o que cê vai alcançar E do dia de amanhã quem sabe é dia já E eu não vim pra me curvar, eu vim pra conquistar O que tiver que cê vai ser o que for, será E eu já falei da minha vida, eu quis ser E eu já falei da minha vida, eu quis ser E eu já avisei da minha vida, eu quis ser E eu não vou mudar pra agradar ninguém E eu já avisei da minha vida, eu quis ser E eu já avisei da minha vida, é que Não adianta tentar me deter O meu poder de fogo tá contado pra você Tenho que ser forte, meu irmão, pra viver Soldado na Babilônia lutando pra se manter E não adianta tentar me deter O meu poder de fogo tá contado pra você Tenho que ser forte, meu irmão, pra viver Soldado na Babilônia lutando pra se manter Que pode me parar, se eu sigo no caminho O som chega na frente, espantando o inimigo E se quiser me puxar, eu nem vou sair do chão Vou de olho fechado pelo rastro do ligão E pode vir procurar, nunca irão encontrar Acima de qualquer suspeita sempre vou estar Vou sequência apontada pro vacilo do sistema Sem flagrante, sem mancada, sem sangue do tema Sempre preparado pra luta de cada diga Direção traçada pela estrela que me guia Jogo de trapaça não vai me segurar É no topo da montanha que eu pretendo chegar E não adianta tentar me deter O meu poder de fogo tá contado pra você Tenho que ser forte, meu irmão, pra viver Soldado na Babilônia lutando pra se manter E não adianta tentar me deter O meu poder de fogo tá contado pra você Tenho que ser forte, meu irmão, pra viver Soldado na Babilônia lutando pra se manter E queimando a Eva, espanto mal pra outro lugar O olho grande tenta e não consegue me alcançar É melhor já desistir pra não se arrepender Se tem um pra decupar, tem mais dez pra mim E que ele pode vir procurar, nunca irão encontrar Acima de qualquer suspeita sempre vou estar Com sequência apontada pro vacilo do sistema Sem flagrante, sem mancada, sem sair do tema Sempre preparado pra luta de cada diga Direção traçada pela estrela que me guia Jogo de trapaça não vai me segurar É no topo da montanha que eu pretendo chegar E não adianta tentar me deter O meu poder de fogo tá contado pra você Tenho que ser forte, meu irmão, pra viver Soldado na Babilônia lutando pra se manter E não adianta tentar me deter O meu poder de fogo tá contado pra você Tenho que ser forte, meu irmão, pra viver Soldado na Babilônia lutando pra se manter O meu poder de fogo tá contado pra você O meu poder de fogo tá contado pra você O meu poder de fogo tá contado pra você Ando e chego longe que é melhor que estacionar no lugar Vou mantendo a fé que já vai me ajudar E as vezes a situação fica difícil, eu sei Problema tem de longe, eu já senti, já chorei Espero o som no vi, mas não chego, eu falei Pedindo em oração força pro astro rei Trabalho, correria, grana, tribulação, quem viu? Cotidiano tenso, a maioria no Brasil Mas a luz vai brilhar se a noite surgiu Mandou avisar quem pediu que não tenha medo Diz-se, já ouve, tem que ter fé pra si Que isso escolha medo Não traz vitória e nem ensina a viver Não, 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 ei, ei Diz-se, já ouve, tem que ter fé pra si Que oi medo Não traz vitória E você tá de medo Solto pela rua, acompanhado da lua Faço meu viver, sou só Mais um rebelde na esquina Mais um rebelde na esquina Guiado pelo vento, a merced do cimento Continua ali é só Mais um rebelde na esquina Mais um rebelde na esquina A reina Pela função, já vi muito aqui sem perder Que ilusão, que fez muito irmão se corromper Uns pela DP, outro partiu sem P Eu levo a visão de quem viu tudo acontecer Olho no moleque, ele nasceu sozinho De cara pro mundo, ele não teve padrinho Coração de aço, profissão cangaço Acabou trilhando pelo caminho mais fácil E quem vai julgar, quem que vai querer saber Ninguém usa o seu sapato pra te entender Tá dentro de você, só quem viveu vai ver Que o jogo não é fácil de vencer Solto pela rua, acompanhado da lua Faço meu viver, sou só Mais um rebelde na esquina Mais um rebelde na esquina Ei, ei Guiado pelo vento, a merced do cimento Continua ali é só Mais um rebelde na esquina Mais um rebelde na esquina Oi, 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 oi Oi, 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 oi Tudo digital, leve, tudo principal Pedra fundamental Ânsia do que será O verdade no vocal Rasca no criminal Entende quem se importa Fuga do convencional Luta do imoral Roubo institucional Pico, injeção letal Febre do social Rasca no criminal Entende quem se importa Mas levantou, segue em pé Fumaça e mulher Com o nós Quem tem fé no nosso Corre até morrer Identidade no bagulho E sabe quem que faz barulho Quando eu solto o pedregulho No seu tapeback O jogo é doido Na procura do tesouro Te levando a ferro e fogo No controle que meu pelo é E quando o som tá na vitrola Meu combo entra na rota Tipo máfia com os anostra De dread boné Chacoalha o bang Arranca sangue Do meu sangue nos falantes Só maluco delirante Pro que deve é Fumaça sobe Meu ibope Pop Eu fusco o holofote É difícil se envolver Porque Eu sintonizo com um jaja No meu flow Excelente É o vício na estrada Que me faz sair na frente É pedra sob pedra Bala que estufa o pente É Nó Pressão Fumaça pro ar Abissa a visão Ouve nas partidas do coração Eu vou alto só pra ver Pressão Fumaça pro ar Abissa a visão Ouve nas partidas do coração Eu vou alto só pra ver Estoura a champa Comemora na matrança 100% as aliança Que consta que faz crescer Dançando a dança Da vingança Contra toda essa lambança Nosso mérito é viver Sem esperança De mudança Com as medidas na balança Nós levanta essa poupança Pra crescer Sou militança Meu velho tem Coraça que o que anda Põe na armê Rainha, I know That sweet rabbit May be the good way to go Taking care of the youth Solely by them So for so Life could be so good To make a good meditation Rasta liberty Positiva Vibration E esse é a dona aí Representando o Brasil Pedindo amor em São Paulo E mais paciência no Rio Fortaleza Tenho certeza Não aguento mais cano de fuzil Curitiba Nem Brasília A situação tá no... So we happy fighting O... Amor e buena vibración Só para dizer igualdade, yeah Righteousness, humanity, oh Stand up on the army, yeah This one's with the presidents and the governments All politics We are looking for equal rights and justice for all From Costa Rica to Brazil Zion Productions Tem que saber respeitar a norma da caza Rastamana, contenção, artilharia pesada É faroeste, nego aqui não pode aceitar mancada Correto proceder que é norma da capaziada Língua de trapo Itamangua Tá falando que não sabe pra quem quer escutar Sinto muito, mas o cidadão não vai passar batido Exército de ar na captura do banheiro Avalia bem a situação que é pra não fazer besteira Desse jeito vai acabar usando paletó de madeira Olha bem onde cê tá pisando, cuidado com a rasteira O bicho quando pega no salão vai voar copo e cadeira O mentir do mal, não tem vez mais não O malandro mau, conhece a Lizinho errô E sei que eu samba p franchise quando passa pela rua Já me desrespeitando uma mulher que Não é sua, comeu e bebeu, deu dois, fez o que quis Depois abriu o bico lá na frente do juiz E fala de João, fala da Maria Entrega os irmãos na delegacia Tá tipo palhaço, vê se se olha no espelho Mascarado, engraçado, borando o sucesso alheio Olha, pode crer que a sua hora vai chegar Dez velas, dez feces, mas o padre eu já mandei buscar Fique já sabendo que a lei é ficar que esperto Pra vacilação o preço é caro e vem no tempo certo Fique sabendo que isso é coisa de família Não é pro seu bico, não é pra sua matia Consideração não é pra quem quer Língua solta, é cidade de verdição Dos amigos, tiro a queima a boca É viver pra ganhar, jogar pra ganhar Fazendo revolução, vendo o povo esquentar Que time bom que faz, cria força aqui dentro Meu castelo é forte, não é falecimento É viver pra ganhar, jogar pra ganhar Fazendo revolução, vendo o povo esquentar Ritmo bom que faz, cria força aqui dentro Ritmo, ritmo vem, vem, põe ela pra dançar Que ver o que é que tem É som de libertação Bolacha na agulha e o terror da mensagem é Rubem E má frequência certa Mente nas alturas com a fumaça do lugar Reggae music, cultura, pó em fogo pra queimar Olho aberto pra verdade, quem sabe onde quer chegar Anda por cima da arrebentação do mar E nem tudo que te seduz me contém O homem sagaz é senhor do que tem O rumo da vitória é sinuoso, meu bem Mas todo mundo acha o fim, procurando o bem E todo mundo acha o fim, eu vou Enquanto o vento sopra, favore É viver pra ganhar, jogar pra ganhar Fazendo revolução, vendo o povo esquentar Ritmo bom que faz, cria força aqui dentro Meu castelo é forte, não é falecimento É viver pra ganhar, jogar pra ganhar Fazendo revolução, vendo o povo esquentar Ritmo bom que faz, cria força aqui dentro E sente o peso da batida que vem do coração Loga a mão, fim da pressão, a multidão treme o chão Do Brasil ao Japão, da Jamaica ao Paquistão Up wise no salão, não entra vacilão Não me importa com o que se pensa Se meu raciocínio anda em câmera lenta Deixa a inspiração chegar Vai dançar sem demora Mostra que a vibração vem de dentro pra fora A filosofia é viver de a quem me ensina Amor, liberdade, moral, disciplina A raça não quer, cocaína, a raça não quer Nicotina, profissional, herbalista E o remédio é gandial E a fitel, dan, let me know what, no coca Minha real herbalism, me want only gandial I'm a real gandial man In this abablan system I'm in the rule of the real king I'm moving up I'm a real gandial man And if you can just feel it Don't waste your time complicating things It's what it is Eu não preciso de muita argumentação Pra te explicar os termos da minha revolução É caneta, papel, microfone e canção Essa é minha verdade desde a revelação Então, droga é o caminho que leva a precisão Mais estreita é o dinheiro no bolso do meu calção É pouca coisa que quero dentro da minha ambição Viva a espiritualidade e não a prostituição Não, não, não gostaria de julgar ninguém Para depois não vir a ser julgado também Mas vamos viver o amor e não a nota de cem Como fez se ela se há emperatriz neném Na maluquice de correria da vida Se esquece de buscar em si a terra prometida Minha memória é curta, mas não tô de bobeira Consciência é uma habitude adquirida Eu sou um grande ganja, mano Eu sou um grande ganja, mano E esse sistema de papelão Eu quero dizer a regração do real, o real rei Eu estou indo Eu sou um grande ganja, mano E se você puder, só sentir isso Não waste your time complicating things Porque da vida mansa, quem conhece é que gosta Conformismo vilão, vai chegando e se encosta Dá pra quem quiser ver, os roubados do problema Mas não vão mudar nossa situação Fazendo cena que tem dono da terra Quem que é dono do mundo? Ser humano sem função Na sociedade de consumo E eu não quero só paz, quero direitos iguais Pros irmãos que vivem de plantão na capa dos jornais É tempo de olhar pro lado também, meu senhor Deixa o castigo pra Nabucodonosor A situação só vai ficando pior Já faz tempo que estourou a paciência de Jó Mas eu não vou complicar, se a coisa é assim Vou trilhando no meio, ninguém sabe do fim E sigo vivendo o som, queimando o verde do tom Porque a luz que me guia é de arroba de arroba Amar mil ganja, mano Inicia, babelã, no sistema Amar mil ganja, mano E se você puder, só te sentir Não pode ter tempo complica That is what it is Representou a cultura quem quer ouvir Vários mestres passaram eu cheguei aqui Ei, eu não tô de brincadeira, ideia verdadeira, vem que a gente leva a bandeira Evolução consciente, e eu sou só mais um na corrente Meu flow é tipo cobra-serpente, veneno pro sistema vigente Oi, conexão, meu verso é minha proteção Cantando eu sigo em frente até imensidão Babelando, me vê se joga no chão Contra a pilantragem, eu sou capitão Ei, mano, eu visto a camisa contrária Qualidade rara nessa faixa etária Lindo com a verdade, se do equivale Manda conta pra quem quer me ver da falha Nova geração, forte que nem canhão Represento o reggae music, sua tradição Lágar o mavinho, início dessa missão Hoje o rap alcançou sua evolução E a firma só cresce, é só show monstrão Sem passar ninguém, sem sair do top Mesmo desse trem, esse é meu vadão A pomeia já já vai na pão Aia, bing, bobojante, doze tribos que estão vando Caminhando lado a lado, step lots a babilão Militantes ortodoxos em uma só missão Armadas com a palavra que causa libertação Na rua é cada um por cima, tem os pés no chão Tijola, posse, jola, edificando a construção Dragamoff não se envolve contra a ira, vacilão Não dá trela pra balela, é de maluco sem noção, não Não acredito no seu método de ensino, não Não vou tomar do seu veneno assim sem precisão Sem sacrifício sobre a mesa, dormir em trás do irmão Sempre silêncio pra não se meter em confusão Sem julgamento, sem falácia, sem ambição Trabalho sério se constrói com dedicação Sem perder tempo com fofoca e ideia forte do irmão Sempre alerta, formado em confusão Real rock amoff in the ma gangsta 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 É isso aí, pode acreditar, Cidade Verdição, 2015, Monkey Giant na conexão Listas, reflexo, contradição, reais não mudam sua visão Salve pro meu povo que luta, pra todo dia a causa justa Listas, congresso, decepção, gangstas não mudam sua visão Salve mais um dia de luta, pra todo dia a causa justa Pra quem acorda cedo e sai pra trabalhar, deixa um sorriso e espanta o azar Pra quem faz a correria pra se adiantar, sem atrasar ninguém sonhando com um bom lugar Pra quem compra e vende uma bala no sinal, ou estuda firme pra uma prova final Querendo ser alguém, querendo estourar, todo mundo sonha com esse lugar E todo mundo quer ser melhor, sossego pros menores Férias em Bariloche, no México, bora pra um corre só Fazendo um jeans sem dó, driblando os B.O. Buscando a sorte só, sem dever pra ninguém, sem pegar o que nasceu Pelo povo, sangue bom, cria do samba meu Sangue de zumbi, raile e silassi, criando os próximos leões longe do caiceris Chefes e martires do tempo atual, todo pivete é um sucesso e potencial Pra quem ensina e pra quem aprende, com salário baixo mas de coração contente Mais vale o preço da consciência, tranquila que saber que tá fodendo com a vida De quem mais precisa, senador com dólar na Suíça Nunca vai saber o que é a apanha da polícia O ferro, fogo no congresso, vou tomar pra nós o que é o certo pelo certo Listas, reflexo, contradição, reais não mudam sua visão Salve pro meu povo que luta, pra todo dia causa justa Listas, congresso, decepção, gangstas não mudam sua visão Salve mais um dia de luta, pra todo dia causa justa Uau, uai, uau, 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 uau My mind goes right to the moon No every time Mm and high every time im chill in no room Th ro, in my mind goes right� to the moon High righteous honey I đo know my mental at the Ram Sweep set at CIS Nowadays, we live in dangerous times So I want my family alway by my side To walk away in the streets at night, I got to keep my eyes open, no pain, no cry But I don't go with the tide, Rasta man, no fight I have my dreadlock, not a sword untied because Zion is waiting for me and I ain't got time to lose Giving pills to porkies, no How I do them, how I do them, them, them and them Under the sun, everything is the same thing Respecting life, no gun to push Rasta no hill, Rasta no George Bush I don't believe in everything that I see, so I don't do to all that's what I don't want to be me When this F.I.S.A. click, I go, every time I'm chilling now with my crew And I leave up the chalicea, you're in no fool, throw in half my mind, no So I do them, but if contra mim não vai ter foi, não espero com isso E boy, não vê se deixa disso, pra cair do céu no prato É difícil o movimento, hora comprando e outra vendendo De bolet na rua, de um sol a um elemento Briga de bar, venci, água do mar, bebi Sede demais, eu rumo, mas as vezes eu perdi Mas não deixei a estrutura da barraca entortar Conheci a safari que fez minha vinda Faço nunca foi, tipo, eu faço nunca foi, tipo Eu disse, eu trago a beboi, moleque, que sou claro, melhor Tente os cintos nascer, tente os cintos nascer, tente os cintos nascer Tente os cintos nascer, tente os cintos nascer, tente os cintos nascer Tente os cintos nascer, tente os cintos nascer, tente os cintos nascer Pra mudar a sorte e pra assumir o risco O que não é meu, eu não triste Mas se for pra mim não vai ter boi, não espero, eu confisco Não vê se deixa disso, pra cair do céu no prato É difícil, é por causa disso que eu insisto Melhor enjoar da minha cara que não ser visto Bate no portão pra ele abrir pra você Já que sabe o que eu passei, pra ser homem eu vou dizer Quem tem de graça não traz orgulho pra raça Tô no raço do meu sonho que nem cão de caça Faço, nunca foi, tipo eu disse outra vez Moleque, que tu canteado, tente os meus dezesseis No movimento, hora comprando e outra vendendo De golé na rua, junto, só um elemento Briga de bar, venci, água do mar, bebi Segue demais, o rumo, às vezes eu perdi Mas não deixei a estrutura da barra que entortar Conheci as tafari que fez minha vida mudar Minha família, com os irmãos na parceria Lembro o Júlio, Koala, Paulinho, nós todo dia no Vem, Greta Eu busco a luz cada vez mais Correndo sempre junto com quem me fez Mas, cê diz que não dá pra voltar, tudo bem Deixa pra se lamentar no fim do trilho do trem Step, 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 step Que nunca é tarde Boy, pra virar o disco Pra mudar a sorte e pra assumir o guisco O que não é meu, não triste Mas se for pra mim não vai ter boi Não espero, eu confisco Boy, vou ver se deixa disso Pra cair do céu no prato é difícil É por causa disso que eu insisto Mulher enjoado é minha cara que não se visto Quem quer ter sucesso na missão, corre atrás Falo pra você, calo nas mãos, não quer demais Filho de Jaja, não desisti Lembra, é você quem decide Matando o dragão, a minha espada é sagaz Do olho do furacão, a gente escapa por trás Filho de Jaja, não desiste Lembra, é você quem decide Dizem que esquecer do madrugue que tem a quegalia Antes do sol nascer tomando ducha de água fria Corpo no trabalho, na intenção de crescer Tem que molhar com o canteiro se quiser ver florescer Gosto de suor, faço o meu melhor Chapéu na cabeça, pano na mão, paletó Tipo se cê passou, ninguém me prometeu O destino brilha, cada um se batalhou O avião, ou na decepção Vou varando noite lá no meio do salão O importante é tá vivendo amor e feliz Se tá dentro disso é tudo o que eu sempre quis Quem quer ter sucesso na missão, corre atrás Falo pra você, calo nas mãos, não quer demais Filho de Jaja, não desisti Lembra, é você quem decide Matando o dragão, a minha espada é sagaz No olho do furacão, a gente escapa por trás Filho de Jaja, não desisti Lembra, é você quem decide Eu e eu sigo na certeza, tem meus dois pés no chão Faço a prece de manhã que é grande, peço proteção Meu caminho é um só, não desvio o andamento Tenho um só amor, um só sentimento Não guardo comigo que é demais E o vento leva logo o que ficou pra trás Através do som bombadigando com a paz Montando chaves que a Babilônia desfaz E dentro do avião, ou na decepção Ou varando noite lá no meio do salão O importante é tá vivendo amor e feliz Se tá dentro disso é tudo o que eu sempre quis Quem quer ter sucesso na missão, corre atrás Falo pra você, calo nas mãos, não quer demais Filho de Jaja, não desisti Lembra, é você quem decide E matando o dragão, a minha espada é sagaz No olho do furacão, a gente escapa por trás Filho de Jaja, não desisti Lembra, é você quem decide Filho de Jaja, não desisti Fumaça que sobe pelo teto do carro Caminhão que chega pela rua de baixo Ligação garante que o produto é entregue Eu pego a minha parte antes que cê percebe Marihuana, marihuana In my brain Marihuana, marihuana In my brain Passando de cem pra mim Ninguém mais quer ver o fim Fazendeiro faz bem feito com amor e com carinho Liga a nós, sempre nós Que tem do melhor sim Rastaman, por favor Dandia, não morfem Medicina é necessidade também Quem precisa, não se recomenda Fica sem Dois, três, pobre, dá um, dois, fica sem Pobre de quem, quem não tem Joga do verde do bom Mas sem ter confusão pra fazer a cabeça Comerciante de rua Levando a sua verdura pra mesa Produto fino, é sem desatino Meu mano pode confiar Quando legalizar tudo eu fico mais rico do que o Neymar Uma saque sobe pelo teto do carro Caminhão que chega pela rua de baixo Ligação garante que o produto é entregue Eu pego a minha parte antes que cê percebe Marihuana, marihuana Dificuldade pra ter na cidade Eu não quero ver acabar Legalizando no mundo inteiro Só falta você se tocar Diversidade é realidade Respeito em primeiro lugar Quem que não gosta também Nunca foi obrigado a ter que gostar Não vai ter que experimentar Mas vai ter que observar E a planta do rasta hoje tá em todo lugar Médico receitou E essa eu já vi valor Várias são as causas Mas o remédio sempre chegou Sim senhor E eu não quero mais ter que me esconder Quero pôr os malote na bolsa pra crescer Se o fazendeiro trabalhar o que é que tem Eu só quero o que é do bem Marihuana em ma brain Lodge picote separando lodge de mala de pote Oi deixa que quer cultivar tem que poder brincar do sul até o norte Oi queremos existir queremos evoluir cada um no seu norte Oi as bruta crescendo e a gente tremendo pra queimar o estoque Uma saque sobe pelo teto do carro Caminhão que chega pela rua de baixo Ligação garante que o produto é entregue Eu pego a minha parte antes que cê percebe Marihuana, marihuana em ma brain Marihuana, marihuana em ma brain Eu tô plantando gandha Mas não é pra vender Não é pra vender Não, eu tô plantando gandha Mas não é pra vender Todo mundo entende o que eu vou dizer Planta de cura e faz entender Se cai a semente e nasce do chão Ela desconhece a legislação E como é que pode essa questão Na horta de casa eu que meto a mão Nunca fui chamado comerciante A filosofia é não compre plantes Ganjaronato se confessa Mas veja bem ao que eu lhe peço Não nasce o mal dentro do quintal Fruta, verdura e vegetal Jardim florido e não proibido É o que eu digo meu bom amigo Legalize a planta seu doutor Eu tô plantando gandha Mas não é pra vender Não é pra vender Eu tô plantando gandha Mas não é pra vender E vai que heróis, bota um pra nós Passa pro lado e bem veloz Chega mais e vê se traz E boli jaz e trinto zaz E sem conversa de pastel Lá no alto arranha o céu Brisa de canque, painel, chan, café Tu semblante a ponta gigante Ganjaronato se confessa Mas veja bem ao que eu lhe peço Não nasce o mal dentro do quintal Fruta, verdura e vegetal Jardim florido e não proibido É o que eu digo meu bom amigo Legalize a planta por favor E eu tô plantando gandha E é da boa pode crer Não é pra vender Não, eu tô plantando gandha Mas não é pra vender E eu tô plantando gandha Mas não é pra vender Não é pra vender Não, eu tô plantando gandha E é da boa pode crer Eu vim pra derrubar vacilão Paca o meu big spliff na mão Eu vim pra causar confusão Com quem não quer amor Nem paz pro seu irmão O resto da mano vai resistir Eu vim pra mudar tudo aqui Eu vim causar transformação O gatilho é a mente O mais que eu ganho E vou passar por cima do que for Que a vida não para no tempo Com a mente em jala Com a mente em jala em cima eu vou E vou passar por cima do que for Que a vida não para no tempo Com a mente em jala em cima eu vou Com a mente em jala em cima eu vou É a força que bate que não dói Fugindo da cobiça que destrói Com a esperança na vida que constrói É que constrói, é 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 que constrói É o tiro que pega e não dói Fugindo da cobiça que destrói Com a esperança na luta que constrói É que constrói, é que constrói É que constrói Perigo de fogo na casa dona E demorou mandou o sinal de fumação Meditation time Meditation time Meditation time Meditation time Meditation time Meditation time Elevate your mind Meditation time Rasta one good meditation Rasta one good vibration verstehen Say shares Ryan Em Thank you Hear www distinction Pra me dizer, good meditation Pra me dizer, positive vibration People, meditation time Yeah, that's the fire Oh, 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 oh Elevate your mind Yeah, boy I said, people Meditation time Meditation time Elevate your mind Come and we sing them songs of blue Come and we sing them songs of joy Can't see one good meditation Cause it's a meditation Rasta vibration Lick up your chalice And don't keep no malice Lick up your chalice And don't keep no malice Brrrr, na tease Red na miss Don't keep no malice One good meditation One good meditation One good meditation One good meditation Me fortaleço a cada passo da vida Sei que de a dia você me guira nos processos Trazendo remédio que cicatriza a ferida E permaneço na vibração positiva A fonte de poder me grande a cannabis satir O que me interessa é meu caminho pra viver Não discuto a vida alheia pra não me arrepender, não Correndo sempre atrás da revolução Um professei, peguei a pedra, comecei a construção Meu castelo tem altura pra chegar até o céu Não é firmado na areia como a torre de papel, não Sem vento, nem que um buracão vai derrubar Sem chuva, nem que um mudação pode abalar E pra cair só por vontade de selar Mas eu vou estar sempre pronto pra de novo levantar Tudo que passa é minha chance pra crescer Me fortaleço a cada passo da vida Sei que de a dia você me guira nos proteger Trazendo remédio que cicatriza a ferida Tudo que passa é minha chance pra crescer Me fortaleço a cada passo da vida Sei que de a dia você me guira nos proteger Trazendo remédio que cicatriza a ferida Porque a estrada não é suave pra nenhum caminho O mesmo campo onde tem flores tem também espinho Prefiro andar debaixo da luz que é pra me proteger Saindo da sombra dos urubus que querem me deter O aprendizado que tirei daquilo que foi dado Põe um na frente da visão pra não deixar de lado O rei dos seis tem meu lugar dentro do seu reinado E na vivência arrasta a fara e nunca derrotado Eu e eu conquistado Queimo a falta de amor Celebrando a verdade da vida Pois celebrando a verdade Tudo que passa é minha chance pra crescer Me fortaleço a cada passo da vida Do peito é a pressão que inspira Minha identidade e minha forma de vida Música, missão, evolução positiva E já mostra o caminho pra quem busca saída E tem que ter sentimento, esse é o movimento Reggae is a moça, esse é meu entendimento Pra quem tem fé, pra quem vive o momento Vem do coração, vem de dentro Eu quero muito mais E é Lutz, que é pro povo cantar Essência Reggae Music nunca que vai acabar E é Lutz, que é pro povo dançar Quem conhece sabe quem sente tem seu lugar E é Lutz, que é pro povo cantar Essência Reggae Music nunca que vai acabar E é Lutz, que é pro povo dançar Quem conhece sabe quem sente tem seu lugar E dedicado pra quem é de verdade A safari vive no meu peito e não admite falsidade Pelas ruas da cidade Verde, amarelo e vermelho é a cor da unidade O dedo que vem da rua que mexe com a noite inteira Vibe na explosão e o mano chacoalha a bandeira Lembra do rei, sei lá, sei lá, sei do grande Nelson Mandela Luta que não tem classe, que não tem falsa bandeira Bombo, que beat, que bate, que toca o seu coração Mágica que te invade e muda sua vibração Mente, atividade, abra a terceira visão Yeah, eu quero muito mais Rhodes Que é pro povo cantar Essência, reggae, music, nunca que vai acabar Yeah, Rhodes, que é pro povo dançar Quem conhece, sabe, quem sente, tem seu lugar Lói Quem tem a cura pra nossa condição? Não tem a cura quando o baixo é grave Quem tem a cura pra sua mãe? Não tem a intenção Não tem a cura quando o baixo é grave Quem tem a cura pra toda deteção? Não tem a cura quando o baixo é grave Não tem a cura quando o baixo é grave Não tem a cura para trabalhar Quem tem a cura pra querer Não tem a cura quando o baixo é grave Men do company e não temなく Estás a cura quando o baixo é grave Quem tem a cura quando o baixo é grave Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E a vibe ruim pede pra sair, deixa quem quiser sair Chegamos pra resistir Bum, 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 melhor sair da frente É cidade verde e som, good boy, chapa quente Bum, 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 e a luta continua Pela missão, pelo bem, pela rua Bum, 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 melhor sair da frente É cidade verde e som, good boy, chapa quente Bum, 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 e a luta continua Pela missão, pelo bem, pela rua Imagine em pressure I'm waiting for yourself, I'll wait for yourself, I'll wait for you Yeah, yeah, yeah I'm waiting for you I'm waiting for you Yeah, yeah, yeah Se inscreva no canal